O que é que você se lembra? O que é que você se lembra? Só quero achar meu pai. Luna! Luna! A natureza tem as suas regras. Esse lugar tem uma força que eu nunca senti antes. No Maragatu é a morada do Sagrado. Eu faço qualquer coisa pra entrar nesse lugar. A gente tá correndo perigo. A Lua não é uma garota como o mundo. Ela é seu filho e você é um de nós. Eu não sou um de vocês. O nome disso não é maldição. Não é papel só dos povos originários proteger a natureza. É preciso haver o equilíbrio pra que todos possam coexistir. Você acha de verdade que ser quem você é? É uma maldição. Que pensam Iniciais? A Sequatia e a Associação. É uma espécie de trombocidade. É uma espécie de trombocidadeт gatekeepers dos povos. Com Anneice, vocês podem adorar? É uma espécie de acase de trombocidade.